Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, vocês estão vendo aí na mesa, lógico, vários cartões, mas hoje nós iremos tratar do America Express, o America Express de metal que acabou de chegar e vamos compará-lo com o cartão plástico do America Express. Vamos abrir a caixinha e ver como que chega o cartão America Express de metal? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão deste aqui convencional do Bradesco? America Express plástico, o cartão de plátido car do Bradesco. Um cartão aqui que você pode usar no Brasil, fora do Brasil, ter os benefícios do cartão America Express e ainda mais poder receber de presente, transformar o plástico em metal. O Bradesco lançou para o seu público seleto, limitado uma quantidade dos cartões America Express de metal. Vamos dar uma olhadinha como que chega este cartão e depois destrinchar os benefícios do plástico com o metal? Pois bem, o cartão metal chega nesta caixinha, realmente bem diferente do que o Bradesco faz com o cartão plástico. Aqui vem aquele envelopão preto e tal, aqui ele vem nesta caixinha aqui, atrás da caixinha vem escrito Bradesco cartões e na frente o soldado romano, símbolo do America Express, metal, de plátido car, gold car, green car e centurion car. É o mesmo soldado romano, tá ok? Quando você abre a caixinha, ela vem então esta informação, de plátido car, sofisticado e único como você. Vamos dar uma olhadinha neste material que chega aqui e em seguida vamos vê-lo o cartão, né? Bem, quando você abre aqui, recebe então este cart, de plátido car, uma edição limitada, feita com metal, repleta de sofisticação, em cada detalhe e dedicada a clientes selecionados como você. O novo de plátido car, substitui o seu cartão atual. Aproveite os benefícios e experiências como o acesso à sala VIP do programa Priority Pass. Para desbloquear, consulte os principais benefícios e acesso do Banco Bradesco Cartões, de plátido car. E aí tem aqui as informações da Central de Atendimento Bradesco Cartões. E aí quando você abre a caixinha, o cartão metal Priority Pass juntos neste encarte, né? Aí vou arrancar aqui, coloquei uma adesivinha para tampar o número, né? Cartão de metal lindíssimo, dá uma olhadinha para vocês verem. Realmente é um cartão muito bonito, né? Olha atrás do cartão, que lindo que ele é também, né? Muito bonito. Ele pesa 24 gramas, 23, 24 gramas, né? Um cartão realmente muito bonito e luxuoso que o Bradesco lançou aí com edição limitada para a gente poder ilustrar para vocês esse cartão aqui com esse daqui. E nós vamos então destrinchar juntos esse benefício que nós temos para o cartão metal e o cartão plástico do Bradesco. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, o cartão metal tem direito a três cartões adicionais inteiramente grátis. A partir do quarto cartão, você vai pagar 50% de desconto na anuidade do cartão adicional. Então, três adicionais totalmente grátis para o cartão metal do Bradesco. Anuidade do cartão é 12 parcelas de R$116,66. Então, o adicional teria 50% de desconto. Ok? O cartão metal vem com o Private Pass, dois acessos por ano junto à sala VIP do programa Private Pass. Ou seja, você tem acesso aos Lounge Bradesco usando este cartão, usando as salas América Express. Inclusive, nós temos uma em Guarulhos que pode acessar com este cartão. Além disso, as salas parceiras Centurion junto ao América Express The Platinum Card Metal também. Além de algumas companhias aéreas parceiras. Além disso, o cartão te dá acesso ao cinema com desconto Bradesco, teatros Bradesco com desconto também. E todos os benefícios que o América Express tem junto ao The Platinum Card tem também para este cartão. O cartão The Platinum Card são 3 pontos por dólar gasto até 31 de dezembro deste ano. Podendo ser estendido a pontuação deste cartão. Como vocês sabem, além dessas salas VIPs que eu falei para vocês, eles têm parcerias com mais de 1.300 salas espalhadas pelo mundo inteiro junto ao América Express. Os pontos promocionais do cartão 3 pontos por dólar gasto equivalem também para o exterior. Lembrando que pode ser estendido ou não esta pontuação, tá ok? Já o cartão plástico do Bradesco também carrega as mesmas anuidades, os mesmos benefícios com exceção de... O cartão plástico do Bradesco está com a promoção estendida agora até o 2023, onde a pontuação é 2.2 pontos nacional e 3 pontos para uso no exterior. Lembrando que os pontos do cartão nunca inspiram Membership Rewards Livelo, tá ok? O cartão plástico também te dá acesso às salas Lounge Bradesco, América Express e mais de 1.300 salas espalhadas pelo mundo afora, tá ok? Por ser um cartão promocional limitado do Bradesco, a anuidade do plástico, a anuidade do metal são as mesmas. O que acontece quando você tem o cartão plástico, substitui pelo metal, os benefícios então aumentam um pouquinho perante ao que eu acabei de falar para vocês junto à pontuação, além disso, o Private Pass. Uma porque o plástico não te dá acesso a nenhum Lounge Key e nem no Private Pass. Lembrando que o Bradesco criou um site exclusivo para este cartão de metal, veja. Gente, como é um cartão com edição limitada e vocês sabem muito bem que este cartão não está em prateleira, o gerente em si não tem autonomia de solicitar este cartão. É escolhido a dedo pelo Bradesco para clientes selecionados. Então nós temos alguns membros do canal que já tem este cartão e foi escolhido, recebeu a ligação do Bradesco informando que teria então a troca do cartão plástico para o cartão de metal. Em alguns casos, temos experiência aqui no canal de clientes que mandaram e-mail para o gerente, mandou para o gerente geral e assim houve uma defesa e alguns clientes conseguiram através de relacionamento do banco. No entanto, sabemos que para ter o cartão de plástico no carro, a renda mínima é exigida de R$ 20 mil e você pode solicitar o cartão plástico do Bradesco através do site Bradesco, através dos consultores independente ou ainda na sua agência Bradesco, sendo varejo exclusivo ou Bradesco Prime. Lembrando que o Bradesco está com uma campanha, uma campanha promocional com anuidade vitalícia para o cartão, no caso, o plástico. Então, este cartão está com uma isenção de anuidade vitalícia, caso você consiga o cartão e faça uma compra de R$ 500,00 em até dois meses, você tem a isenção da anuidade para sempre do The Platino Car plástico do Bradesco, tá? Então, está aí para vocês a diferença entre o metal e o plástico. Realmente, é somente a pontuação atualmente hoje, R$ 2,2 para R$ 3,00, até 31 dezembro, que pode estender para o cartão metal e os acessos ao private pass. O restante, praticamente tudo é igual. E o luxo de ter o cartão de metal e o benefício de receber o cartão em uma caixinha diferenciada que traz para quem recebe o cartão realmente ver que houve um trabalho legal perante a este cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado este vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Danilo Albuquerque, um grande abraço! Ncierra, um grande abraço! Carlos Eiras, um grande abraço! Tainara Castro, um grande abraço! Leonardo Dornelas, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.